Olá, pessoal! Vamos começar o nosso inglês class. Como vai? Como vão vocês aí em casa? Como estão as coisas em casa? Vocês gostam de estar em casa? Tá gostando de ficar em casa? Eu não aguento mais. Mas a gente aprende, né? A gente se adapta, certo? Então hoje, gente, eu trouxe exatamente o mesmo cabeçalho da semana passada. Vocês podem estar reanotando ou escrevendo continuação. Porque hoje a gente vai trabalhar as correções dos exercícios que a gente fez. Daqueles exercícios que eu passei para vocês. Para que vocês possam ali estar arrumando o que foi feito errado, ok? Então ainda a gente vai trabalhando as preposições usadas no present perfect. E ainda o nosso objetivo é reconhecer o emprego dessas preposições for and size. Ok? Coloquei aqui correction porque é a parte de correção. Nós vamos começar a nossa correção gramofocals, ok? Na gramática, a gente vai estar usando o for and since. Vamos lembrar um pouquinho. For is to indicate a period of the time. Então é simplesmente um tempo específico, ok? A gente vai usar o for. For size, a gente vai estar usando quando a gente não tem um tempo determinado. Seria a tradução básica do desde tal tempo. Há tanto tempo, ok? Vamos lá. No exercício 7 da página 20. Começa lá. Jane is in London. She has arrived there six days ago. Então, são duas frases. Como que eu uno essas duas frases? Como que eu transformo essas duas frases para que elas fiquem em uma frase só? Jane has been in London for six days, ok? Então, vamos lá. Kevin is here. He has arrived here yesterday. Como que vai ficar? Vai ficar lá, ó. Kevin has been here since yesterday. Então, eu até coloquei da amarelo ali para pegar bem a palavra, para vocês verem bem. Então, desde ontem, ok? Mas que horas que ele chegou ontem? Qual foi o tempo específico? Ele chegou ontem quase meia-noite? Não. Então, eu não tenho esse exato momento. Então, eu coloco o size. Se eu quisesse falar, se eu quisesse usar o for, eu tinha que usar one day ou eu tinha que usar um tempo específico. Tá? For 20 hours. Ok? Aí, eu tenho um tempo específico. Sabe o que que é isso? Baratas. As baratas, elas têm existido desde a pré-história. Então, ó. Desde. Science. Ok? Science. Free history. Então, eu tenho um tempo, mas eu não tenho um tempo específico. Então, eu coloco o science. I have no Susan. I first met her in 2015. Então, aqui eu tenho duas formas. Como eu tenho uma data específica, eu posso usar tanto o science que eu digo exatamente que é desde 2015, mas eu não sei quanto tempo é isso exatamente. Eu não fiz a conta na minha cabeça. Então, eu vou usar. I have no Susan science 2015. Não, eu quero falar que eu conheço ela por cinco anos. É cinco anos específico. Eu sei que são cinco anos. Então, aí sim, você vai usar o for e daí você tem que mudar. Você não pode colocar o 2015. Você tem que colocar for five years. Ok? The. Já está lá na página 21 agora. The. The boy has played the piano since he was five. Então, ele também não contou quantos anos ele tem. Então, ele fala que ele toca o piano desde os cinco anos de idade. Agora, vamos supor que ele tem 15 anos e ele quer falar exatamente que ele toca piano há dez anos. Então, muda. Não é mais size. Não é mais size. He was five. Agora, muda. Vai ficar. The boy has played piano for ten years. Entenderam a diferença? E a nossa última lá diz o seguinte. Luana has studied medicine at university for two years. Então, ela está estudando medicina na universidade por dois anos. Se eu quisesse trocar, eu podia colocar science 2018. Entenderam? Como a frase não diz 2018, daí eu não posso trocar. Mas no dia a dia eu estou dando essa opção de vocês de troca. As respostas lá. Fill the gap with four or science. Letter A. I have known my best friend, science, my childhood. Então, eu tenho conhecido ele desde a minha infância. People have blocked the street for more than two hours. Então, é um tempo específico. Então, é for more. There has been any rain signs last year. Não tem tido nenhuma chuva desde o ano passado. Como eles não falam exatamente a data do ano passado, então vem o size. Has been on the phone for... She has been on the phone for 30 minutes now. Então, ela está no telefone agora por 30 minutos. Ok? Nine. Fill the gaps with the appropriate form of present perfect of the verbs in the parents. Ok? Então, completa lá com a forma correta. A. Mike hasn't show up. Ok? Mike hasn't show up. Today because of the bad weather. B. Has Susan sold her old car to buy a motorbike? Então, ela vendeu o seu carro para comprar uma bicicleta? Desculpa, uma motocicleta, uma moto. C. Where have they been to during their vacation? Então, aonde que eles têm estado durante as férias? D. The motor boy... Sorry. The boy has broken his neighbor's window accidentally. Ok? Então, ele quebrou acidentalmente a janela do vizinho. E. You haven't visited me while I was sick in the hospital. Ok? F. Have the boys made noise again during the test? Ok? And D. The last superhero move was not Richard the success expected. Então, ele não conseguiu atingir o sucesso esperado. Ok? Número 10. Write the sentence in the form asked in parents. Ok? Então, é para pegar a alternativa que está ali e colocar na negativa e na interrogativa. Cada uma das alternativas ali. Então, a afirmativa é... That dog has beaten many people. Então, o cachorro tem mordido muitas pessoas. Como que eu faço para ela ficar na negativa? That dog has... Hasn't... Biting many people. Então, eu tenho que colocar o has na forma negativa. Ok? Interrogativa. Lembra que o meu auxiliar vem para frente. Has the dog beaten many people? Has the dog biting many people? E aí, o ponto de interrogação no final. Drunk doves have caused accidents in Brazil roads. Então, os caras bêbados têm causado acidentes no Brasil. Drunk drives haven't... Coloco o auxiliar com o negativo aqui. Haven't caused accidents in Brazil roads. Agora, na interrogativa. Have drunk drives caused accidents in Brazil roads? Então, será que os caras que estão bêbados estão causando acidentes? Com certeza, né? Letra C. Negative. Sorry. Affirmative. The Amazon forest has been a safe home to thousands of espèces. Então, a Amazônia tem sido um espaço seguro, né? Uma casa segura para muitas espécies. Milhares de espécies. Então, the Amazon forest hasn't been a safe home to thousands of espèces. Ok? Two thousands vai junto aqui. Aí, agora, na interrogativa. Has the Amazon forest been a safe home to thousands of espèces? Então, ela tem sido. E a última lá, letra D, a afirmativa é... People have followed the political situation with special interests. People have followed the political situation with special interests. Então, está olhando a política com um interesse especial. Então, people haven't followed the political situation with special interests. Interrogative. Interrogative. Have people followed the political situation with special interests? Bom, bem feito. Então, você lembra aqui. Qual que é a grande sacada dessa alternativa? Quando eu falo na afirmativa, ele vem lá bonitinho. Have, has. Quando eu falo na interrogativa, junto com ele, eu acrescento o not. E quando eu falo na interrogativa, eu jogo o have para o começo da frase. Ok? Próxima. Listen lab, que vocês escutaram o áudio. Então, número 1. How long has Tom been sick? A resposta é... Signs Monday. Ok? Letter C, Signs Monday. 2. What's going with Tom? O que está acontecendo com o Tom? He has a cold. Então, a letra B, he has a cold. Ele está com gripado, com gripe. 3. What's the doctor prescribed, Tom? Então, o que o médico receitou? Take the medicine three times a day after meals. Então, é para ele tomar o remédio três vezes ao dia, depois das refeições. 4. What does Helen suggest? O que a Helen sugeriu? He should eat chicken soup. Então, ele tem que tomar uma canja lá, né? Uma sopa de galinha. In the end, what does he decide to do? E no final, o que ele decidiu fazer? Listen to Helen's suggestions. Então, ele decidiu escutar a sugestão da Helen. Ok? Isso tudo estava no áudio. Agora, a gente vai passar para a página 24 e eu vou corrigir com vocês o mandatory stop. Ok? Então, eu vou estar lendo aqui, as respostas já estão aqui, mas eu vou estar lendo com as respostas. E, have you played the last video game yet? Então, have you played? Lembra que o have vem para frente porque é uma pergunta. No, I only bought yesterday. I haven't had time to play yet. Não, então eu apenas comprei, bought, está ali, está vendo? Ontem, I haven't had time to play yet. B, did she go? Ok? Did she go to the movie last night? Did she go to the movie last night? Então, aqui o auxiliar é o did, tá? Porque é uma coisa que aconteceu no passado e já acabou. We went to the mall last week. I took her and we had a great time. A gente foi no shopping, né, semana passada. Eu peguei ela e a gente teve um tempo muito legal. Tudo, tudo, tudo aconteceu no passado. Por isso que é took and we had, tá? Acabou. D, I have tried to phone my cell phone operation to solve a problem, but every time I started to explain my situation, I was transferred to another person and I had to repeat the whole story again. Então, ali é o present perfect. Por quê? Eu estou tentando, né, falar a cooperação, então é uma coisa que aconteceu no passado, mas ela ainda não está resolvida. Por isso que eu estou ali usando o present perfect. Ok? Então, vamos lá. Também você vai ter que ler e decidir se ele vai. Pasto simples ou presente perfect. I have been, ok, aboard many times, but definitely, from all the places I visit, London is my favorite. I went there three years ago and I love it. The city is a mix of magnificity of the old days and iron and glass activity of modernity. I have visited many other cities along these years, but Rikuland is the best place to meet people from all over the world in a single place. Once every year met a Tibetan monk, eating fish, ships while strolling Oxford Street. Can you imagine the scene? Então, as palavras que vão completar ali é have and been, went, loved, com o E no final, have, visit and met. Ok? Match the sentence halves. Então, aqui eu coloquei só as alternativas, só as respostas, ok? Vamos lá. The engineer have drawing a blueprint of the loft. Ok? B, many tourists have traveled to Canadá. Dengue has spread all around Brazil. The biology teacher has assigned us some homework. And E, a new drug to cure cancer has been tested in the United States. Então, assim que fica as complementações ali. Number two. Where was your sister studied? She was graduated in Barkland. Was your new car already broke down? Yes, it was had an engineer filer. C, how have you invited to your birthday party? I haven't made a list yet. D, has Amanda rugged Rick? Vai ficar, yes, they've been been together for two months now. Have the students done the math test? E vai ficar, no, not yet. It was postponed to next week. Então, ele foi ajeitado. Post postponed to next week. Foi arranjado para a próxima semana. Three. Fill in the gaps with for or signs. Então, complete os espaços com for or signs. She has used that medicine for more than a year now. Então, por mais de um ano agora. Lucy and Paul have been married for quiet a long time. He has exercised, sorry, he has exercised a day since he had a heart attack. Ele está se exercitando todos os dias, desde que ele teve um ataque cardíaco. Susan has been on diet for two months and lost three kilos already. I have studied English since I was seven years old. We haven't been friends since kindergarten. And D, it wasn't raining a single drop for more than four months. Então, não tem chovido uma gota por mais de quatro meses. Então, você vai marcar o check, se está certo na última, e o cross, se está diferente. Então, our school team has improved a lot this year. Então, está certo, ok? Has improved. Sandra had long and Curly has when she was 10. Então, aqui também está certo. The boy has lost his cell phone yesterday. Não é has lost. Então, aqui está errado. David and I have been friends for quite a long time. Também está certo. E my present wife and I were married since 2002. E aí, também não está certo, tá? Seria outra forma ali. Ok, gente? Então, a gente fica com essa aula. Terminamos aqui a nossa correção. Eu passei para vocês bastante exercícios para essa aula, para a gente estar fazendo o capítulo 3. Tenha tudo explicadinho lá para vocês no plano de estudo semanal. E aí, a gente vem na próxima aula, faz as correções dos exercícios e também aprende um pouquinho mais sobre o Present Perfect Continuous. Tenha uma ótima semana e Deus abençoe. E aí, a gente vem na próxima aula.